No horário da nossa primeira página, eu acho que dá para aproveitar o gancho de tudo isso que a gente está falando aqui e realmente posicionar o que é um comportamento decente numa competição saudável e milionária, que vale 3 milhões de reais. E o que esse pessoal do grupão, na verdade, está fazendo. E o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar é exatamente, estão deixando eles nadar de braçada na malcriação, na falta de educação, na falta de respeito, na apelação em relação ao próprio reality show. O Rodriguinho fez isso há um tempo atrás, agora juntou todos e começaram a fazer a mesma coisa. Eles não assumem a culpa, eles não assumem a responsabilidade pelo comportamento sofrível, por serem incompetentes como jogadores, por capricharem na maldade, na mentira, no veneno, e aí o que eles fazem? Vamos terceirizar a culpa. A culpa é do programa, a culpa é da edição, a culpa realmente é do pessoal que dentro do programa protege o G4 ou G5 e está fazendo uma diferença de tratamento entre os dois grupos. Isso é muito sério, gente. Vocês conseguiram um convite para entrar numa casa, vamos fazer assim um exemplo, num jantar maravilhoso, conseguem um convite, outros foram aprovados para entrar nesse jantar e você chega na casa do convidado e você começa, antes mesmo de terminar o jantar, detonar os pratos que são servidos, quem é servido primeiro, onde é que está a sobremesa, por que não me deram até a roupinha, tem que ser de um jeito que você ame, porque senão você não vai usar, não é, dona Giovana? É tudo assim. Então, por isso que eu estava falando e nós estávamos falando aqui na nossa roda, tem que reposicionar esse povo, ou voz misteriosa, ou big boss, entra lá, ou então, passa tudo para a boca do Tadeu nos discursos que ele faz, ou em qualquer momento desse reality, e bota eles no lugar deles. Se eles não estão satisfeitos, apertem o botão, saiam todos, porque até abril, se ficar quatro ou se ficarem esses cinco, eles vão dar conta do recado, eles vão fazer um jogo legal, a gente vai ter muita emoção ainda pela frente, porque do jeito que eles estão fazendo, para mim estão todos descartados, para mim seriam todos eliminados, na verdade, porque isso não é comportamento de gente civilizada, isso não é comportamento de quem tem o mínimo de educação, você ficar xingando a casa onde você está hospedado, você ficar menosprezando a chance de levar três milhões de reais, fora os prêmios, não é, que podem sair para as pessoas, fora a chance maior de ter um nome de conhecimento nacional, que possa te abrir portas aqui fora, independente, como eles estavam falando aqui, de ganhar ou não o reality, pode ser de verdade o início de uma nova vida, claro que pode, e eles pegam e jogam no chão e pisam em cima, sabe, e vem com suspeita sobre a credibilidade do programa, e vem tentar arranhar a imagem do programa, porque eles não estão se dando bem, e a culpa é única e exclusivamente deles, além de crucificar o próprio programa do qual eles fazem parte, e muito mal, agora eles arrumaram também um bode expiatório, chamado Sabrina Sato, isso é papel decente, gente, isso é coisa que se faça de quem realmente tem o mínimo de noção, falar que a Sabrina chegou lá, já brifada, já ensaiada, já para ir direto naqueles que são os preferidos dos donos do reality show, porque existe uma mudança de tratamento incrível entre um grupo e outro, olha, isso é falta de pudor, juro para vocês, é muita cara de pau, querer fazer um jogo feio, um jogo sujo desse, a gente viu a dona Lady L lá, deitada no gramado, sendo consolada, claro que pelo Buda, né, e aí o que acontece, cansei, estou me sentindo oprimida, essa assumiu o papel de vítima total da vida, de tudo que vocês possam imaginar, porque ela sabe o que ela fez, depois daquela bronca do Tadeu, ela entendeu que ela está cancelada aqui fora, e aí ela partiu para a vitimização, descarada, aí ela planta também a semente da diferença de tratamento que os dois grupos recebem, tudo para o G4 e nada para o grupão, nada para eles, coitadinhos, justo eles que são tão legais, justo eles que são tão geniais, que tem uma estratégia que, nossa senhora, né, como eles leem o jogo direito, é impressionante.